Vejamos agora uma outra pergunta. Como desempregnar gráficos de radiestesia? Uma outra pergunta muito interessante, porque, embora muitos não saibam, os gráficos de radiestesia tendem, muitas vezes, a guardar informações dos usos anteriores dele. E é necessário, realmente, de tempos em tempos, você desempregnar os gráficos que utiliza. Idealmente, se desempregna um gráfico entre uma utilização e outra. Uma maneira bastante simples de fazer isso, eu posso pegar um gráfico como este, por exemplo, e simplesmente colocar embaixo de uma torneira, e deixar uns 10, 15 minutos a água correndo para ir desempregnando. Ah, isso aqui é uma solução mais simples. Nesse caso, eu aconselho o uso da velha de boa flanela. Utilizando a flanela, basta pegar e esfregar a superfície do gráfico. Fazendo com que o atrito da flanela gere uma estática que vai desempregnar o gráfico. É uma maneira bastante simples, muito utilizada, inclusive. Vejamos agora a próxima pergunta. Fiz um curso de radiestesia radiônica ano passado, e quero saber se posso pesquisar com um pêndulo sobre assuntos financeiros. Tipo, a situação financeira desse testemunho vai melhorar? A resposta melhor que eu posso te dar é não. Radiestesia, como eu já disse até no vídeo anterior, ela não é um método de previsão. O radiestesista não adivinha coisas. Nós captamos informações. Então, eu posso utilizar radiestesia, por exemplo, para captar as informações de um lençol freático que existe no local. O lençol existe, ele está lá. E o radiestesista simplesmente vai percebê-lo. A questão de previsão do futuro com pêndulo, como eu sempre digo, nem que não exista. É possível. Mas não é radiestesia. Então, se você quer realmente se manter dentro da radiestesia, deixa essa prática de lado. Ou faz sabendo que não é exatamente radiestesia. Uma outra questão muito recorrente aqui. Tem um auramítero e ele faz movimentos estranhos quando entra no meu quarto. O que significa? Se alguém não conhece, este aqui é um instrumento conhecido como auramítero. Que é composto basicamente de um cabo, uma mola e um peso na ponta. A melhor resposta que eu costumo dar nesse tipo de caso, porque muita gente pergunta. O auramítero faz movimentos estranhos, ou o dual rod, um pêndulo faz movimentos estranhos. E a melhor resposta que eu tenho para dar é a seguinte. Se você não sabe o que significa, é porque não significa nada. Vou até explicar para ficar um pouco melhor. É que realmente radiestesia, ela parte de um treino inicial do operador, onde é firmado algo chamado uma convenção mental. Que é justamente quando o radiestesista aprende a interpretar os movimentos do seu instrumento. Essa convenção, ela é pessoal e ela é programada pelo operador. Então, se não existe ainda uma convenção mental, muito provavelmente trata-se de um movimento involuntário do instrumento. Não se deve dar realmente muita importância a isso. Vejamos a outra. Estou interessado em fazer terapia radiônica, porém não sei muito sobre o assunto. Sendo assim, gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Saber quanto a possibilidade de aplicação da terapia radiônica à distância. E quais os riscos de fracasso, caso seja feito desta forma. Ô minha amiga, a radiônica, na verdade, ela foi criada basicamente para o uso à distância. Ela é uma terapia à distância. Eu utilizo 90% do tempo desta forma. Então, os resultados são realmente excelentes. Quanto a possibilidade de fracasso, risco de fracasso, é igual a de qualquer terapia presencial. Radiônica necessita, obviamente, de um operador treinado, com conhecimento técnico e experiência. Se ele quer trabalhar realmente profissionalmente. Lembrando que essa questão de experiência só se adquire mesmo com o tempo. Então, vamos fugir, inclusive, de cursos de radiestesia ou radiônica que prometem maravilhas em um final de semana. Isso não existe. Curso de final de semana que ensina tudo, que você está preparado para atender profissionalmente, não existe. A não ser realmente que seja um curso, que sejam vários finais de semana, com prática, acesso ao professor. Tudo isso é importante. Mas, de qualquer maneira, a radiônica é um processo seguro para o operador, desde que esse realmente saiba aquilo que está fazendo. E, por fim, mas não menos importante, uma pergunta que o internauta coloca. Olá, Sérgio. Uso o pêndulo há uns três anos e me aconteceu algo estranho. No começo, ele era fantástico e depois foi ficando cada vez mais errado. Comprei outros e, no final, nenhum me dá respostas corretas como no começo. Por quê? Por que que isso acontece? Em primeiro lugar, vamos deixar claro que o problema não é o pêndulo. Não adianta ficar mudando de pêndulo. Essa, realmente, eu acho que é a primeira reação de quem está iniciando. Inclusive, a reação que eu tive quando as coisas começaram a dar errado no meu treinamento. Logo de cara, a gente imagina que o problema é o instrumento. Então, eu vou trocar o instrumento, eu vou usar um modelo de pêndulo que o pessoal comenta mais. Esse, tá bom, eu tenho que confessar. Esse pêndulo aqui. Inclusive, quando eu o adquiri, foi exatamente uma fase assim. As coisas não estavam dando muito certo, as respostas não estavam muito precisas. Então, eu tive a brilhante ideia de comprar um outro pêndulo para ver se melhorar. Não. Não melhorou. Nunca melhorou quando eu troquei de pêndulo. Nesses momentos, na verdade, nós temos que rever, não é o instrumento, mas sim a técnica que nós estamos utilizando. Tansley, ele falava uma coisa muito interessante a esse respeito. Ele falava que quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa, nós devemos entender que radiestesia é uma capacidade que depende da sensibilidade. E a sensibilidade é flutuante. Portanto, em algumas épocas essa sensibilidade está mais aflorada, em outras épocas menos aflorada. Primeiro ponto, a primeira coisa a se fazer nesse caso é relaxar um pouco, parar de se cobrar tanto. Depois, reavaliar um pouco o método que está sendo utilizado para pesquisa. A maioria dos erros em pesquisas práticas decorre de alguma falha. Falha no modo de interpretação, falha nas perguntas, perguntas erradas como nós abordamos agora há pouco. Falha em ligar pontos, às vezes a pessoa faz relação de mais, às vezes faz relação de menos. Então, esses são os aspectos realmente importantes. Eu estou pesquisando, estou dizendo muito problema em chakra, mas a pessoa está bem ou a pessoa está muito mal e não está saindo problema em chakra nenhum. Provavelmente o erro está no método que eu estou empregando para isso e não no instrumento. A melhor dica que eu posso te dar nesse caso é continue praticando. Reveja o método, faça um curso, procure uma leitura suplementar e continue praticando. Isso é coisa que realmente acontece com todo radiestesista, seja amador ou profissional. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo eu me comprometo a fazer algo diferente. Nós ensinaremos alguma coisa que eu ainda estou decidindo. Aliás, eu tinha até uma ideia. Eu vou colocar no site uma enquete. O que vocês acham? Colocar uma enquete com alguns temas e aí vocês decidem o que vocês querem de vídeo. Então, eu aguardo vocês a responderem a enquete em nosso site. Lembrando mais uma vez, gostou? Dá uma curtidinha aí, por favor, para ajudar a divulgar nosso trabalho. Até mais!